Quando nós formos velhinhos Cá em casa os dois, sozinhos De pantufas e roupão Se ainda me deres ouvir Vou buscar-te os comprimidos E cuidar-te da atenção Se a pensão der para pagar E se o tempo não chegar Vou levar-te de viagem Podemos ir num cruzeiro Ver os dois, o mundo inteiro Nem que seja outra mais E tocar nos giradiscos Aquela nossa canção Será que a menina dança E me dá a confiança De pegar na sua mão Toca então nos giradiscos Aquela nossa canção Eu juro não ir embora E ficar a noite fora Agarrá-la à tua mão Quando nós formos velhinhos Estivermos sentadinhos No sofá a ver TV Vou dizer-te, minha Anitta Tu ainda és tão bonita Quem te viu ainda a TV Quando nós formos velhinhos Estivermos bem juntinhos Debaixo do cobertor Vou dizer-te, minha Anitta Vou dizer-te em tom malvado Que ainda estou apaixonado E desejo o teu amor E tocar nos giradiscos Aquela nossa canção Será que a menina dança Será que a menina dança E me dá a confiança De pegar na sua mão Toca então nos giradiscos Aquela nossa canção Eu juro não ir embora E ficar a noite fora Agarrado à tua mão Toca então nos giradiscos Aquela nossa canção Que eu juro não ir embora E ficar a noite fora Agarrado à tua mão E ficar a noite fora E ficar a noite fora E ficar a noite fora